Eu lembrei a morada antiga, seja minha amiga, só por entender que tudo que passou, não eram motivos pra fugir de mim. Eu lembrei a conversa feita pelos lábios teus, não lhe dão razões pra me deixar tão só, nem deixar comigo mais triste, adeus. Eu lembrei que eu ainda te amo, quantas noites eu te chamo antes de dormir, sua clara deixa eu chorar, eu passo o tempo lembrando que isso é adeus. Eu lembrei que você prometeu me amar toda a vida, eu lembrei que eu sou o mesmo, ainda eu te amo, minha querida. Quantas vezes nós juramos ter a nossa vida sempre juntinho, agora tudo está deserto, só existe eu para cumprir sozinho. Agora tudo está deserto, só existe eu para cumprir sozinho. Eu lembrei a morada antiga, seja minha amiga, só por entender que tudo que passou, não eram motivos pra fugir de mim. Eu lembrei a promessa feita pelos lábios teus, não lhe dão razões pra me deixar tão só, nem deixar comigo mais triste, adeus. Eu lembrei que eu ainda te amo, quantas vezes eu te chamo antes de dormir, sua clara deixa eu chorar, eu passo o tempo lembrando que isso era adeus. Eu lembrei que você prometeu me amar toda a vida, eu lembrei que eu sou o mesmo, ainda eu te amo, minha querida. Música Quantas vezes nós juramos ter a nossa vida sempre juntinho, agora tudo está deserto, hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz. Música 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 Você nem sabe, quando eu amo é pra valer, em mais nada eu posso crer, se um dia eu te perder. Música Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho, pra mim não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer. Música Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho, pra mim não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer. Música Música Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz, tô quase ficando louco, por te amar demais. Música Vivo chorando calado, sozinho com a solidão, sofrer calado em meu peito, com meu coração. Música Só se encalado em meu peito, com meu coração. Música Você nem sabe, quando eu amo é pra valer, em mais nada eu posso crer, se um dia eu te perder. Música Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho, pra mim não seguir sozinho, e pra mim não seguir sozinho, e pra mim não seguir sozinho. Música E pra nunca mais sozinho, e pra nunca mais sofrer. Música E foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho, pra mim não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer. Música Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz, tô quase ficando louco, por te amar. Música Música Vivo chorando calado, sozinho com a solidão, sofrer calado em meu peito, com meu coração. Música Música Esse pinheiro é danado, que o pobre atravessa pra sobreviver. Música Vivo a carga nas costas, e as dores que sente não pode dizer. Música 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 Eita que gente danada, esquece até da palavra cristã. Música 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 Desde a crescente danada, esquece até da palavra cristã Mas eu queria só ver, se Deus se eslangasse e voltasse amanhã Seria um Deus a cura, um monte de juda querendo perdão Ou tanta gente pra um, implorando ajuda com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda, a coisa não muda, não tem solução Nem tudo que a gente estuda, se agarra e se gruta, se entra no chão O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está do céu Enquanto Deus me dera aqui, eu levarei comigo esperança e fé Enquanto Deus me dera aqui, eu levarei comigo esperança e fé Sinto saudade do que viram dado morte, terra querida, cidade onde eu nasci Sinto saudade dos amores que eu desci, quando desci me obrigou a partir Sinto saudade dos meus pais, dos meus irmãos e dos amigos que em Miranda deixei Mesmo tão longe dessa cidade querida, minha terra, minha vida de fim não esquecerei Mesmo tão longe dessa cidade querida, minha terra, minha vida de fim não esquecerei Miranda, que saudade de você 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 Sinto saudade de mim, Miranda do norte, terra querida, cidade onde eu nasci Sinto saudade dos amores que eu desci, quando desci me obrigou a partir Sinto saudade dos meus pais, dos meus irmãos e dos amigos que em Miranda deixei Mesmo tão longe dessa cidade querida, minha terra, minha vida de fim não esquecerei Mesmo tão longe dessa cidade querida, minha terra, minha vida de fim não esquecerei Miranda, que saudade de você 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 Sinto saudade de mim, Miranda do norte, terra querida, cidade onde eu nasci Sinto saudade dos amores que eu desci, quando desci me obrigou a partir Sinto saudade dos meus pais, meus irmãos e dos amigos que em Miranda deixei Mesmo tão longe dessa cidade querida, minha terra, minha vida de fim não esquecerei Miranda, que saudade de você 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 Nono lombo de vaga, de um carpinteiro Sosa e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mais que minha cerveja, de nada era pra ela No lombo de vaga, de um carpinteiro Sosa e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mais que minha cerveja, de nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, com ele foi ver Que eu fosse um carpinteiro, e você princesa Que eu sem dinheiro, e você como vê Diga meu ventinho, que você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Não lombo de vaga, de um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mais que minha cerveja, de nada era pra ela E num conto de vaga, de um carpinteiro Sentada na porta, em sua casa De moda ficava E aquela hora, procura te encontrar Para te beijar, seja um ar também Gosta, muito, 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 muito Muito, 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 muito Meu bem, desde que te alivio A praia está deserta, e aquela hora Procura te encontrar, para te beijar Para te beijar, seja um ar também Gosta, muito, 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 muito A hora está deserta, e amor, meu bem Mas não se encontrando, na areia Sendo o sol E assim, morreu no manto de esposa Na areia quente e solitária Com ciúmes e verde linda Ao sol contigo a soñar Com ciúmes e verde linda Meu bem, desde que te alivio A praia está deserta, e aquela hora Procura te encontrar, para te beijar Seja um ar também gosta, muito, muito, muito E assim, morreu no manto de esposa E assim, morreu no manto de esposa Na areia quente e solitária Com ciúmes e verde linda Ao sol contigo a soñar Ao sol contigo a soñar A hora está deserta, e amor, meu bem Mas não se encontrando, na areia E assim, morreu no manto de esposa E assim, morreu no manto de esposa E assim, morreu no manto de esposa Ela é esperando, só pra ver E até o momento, só pra ver Tendo os segredos, e vou dizer Ela já ama amar Assim como pensa a despedida Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Eu lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinhas onde eu vim na beira do mar Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero é dar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento, sopra o vento Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinhas onde eu vim na beira do mar Você é meu céu, é minha vida É meu peito, minha medida Meu copinho de amor Enquanto eu estou te esperando Minha alma está queimando Neste fogo abraçador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar este confio E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou te esperando Vem aqui em pressa O meu coração está quase parando Quero te dar muito beijos e abraços Senti meu calor Quero te ver, se abraçar, me conter Morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida É meu peito, minha medida Meu copinho de amor Enquanto eu estou te esperando Minha alma está queimando Neste fogo abraçador Às vezes eu me encontro com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar este fofinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou te esperando Venha aqui em pressa Venha de pressa Já chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto estirei Mas não tive a coragem E não me falei Do meu grande amor Agora por onde ela Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem o bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de roda Tudo eu daria pra ver Novamente só Sentada na porta Em sua cadeira De roda o que tá Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Tão triste chorava E quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto estirei Mas não tive a coragem E não me falei Do meu grande amor Agora por onde ela Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Não tive coragem o bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de roda Tudo eu daria pra ver Novamente só Eu não sei Eu não sei o que eu Se não é Eu não sei E não sei Eu não sei